O M-crente deve ser disciplinado, Jeremias teve problemas por profetizar a mente de Deus. O governo e os líderes religiosos de Jud aprendeu por tê-los advertido a desistir do mal ou a enfrentar as suas consequências. As Escrituras relatam, e aconteceu que, quando Jeremias terminou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara que falasse a todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo, certamente morrerás. Porque profetizaste-se em nome do Senhor, dizendo, esta casa será como Siló. E esta cidade será desolada, sem habitante. E todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor, Jeremias 26, 8, 9, lição, as pessoas desonestas odeiam o confronto e preferem viver nos seus pecados. Entretanto, as pessoas honestas gostam de correções piadosas, por isso prosperarão. Aqueles que odeiam confrontos piadosos e não cederão às correções são referidos como orgulhosos. Eles veem as coisas apenas aos seus próprios olhos e racionalizariam o pecado para atender aos seus interesses egoístas. Deus odeia os orgulhosos. Ele não gosta de pessoas que não pensariam duas vezes na correção e fariam melhorias necessárias. Os filhos de Deus devem ter cuidado para não se enquadrarem nesta categoria. Não devemos ser rígidos em relação ao pecado, mas ser corrigíveis e estar dispostos a mudar sempre que formos confrontados com os nossos pecados. Devemos ceder às correções e instruções de Deus na Bíblia. Devemos também ceder sempre que formos desafiados através de outro meio, seja através da pregação ou do confronto direto. Jeová nos honrará se formos flexíveis em suas mãos. As suas bênçãos divinas permanecerão com pessoas que se comportam como ovelhas nas mãos do seu Mestre. Oração